Bom, pessoal, então vamos dar início a essa aula sobre administração pública e o tema nosso é qualidade na administração pública, beleza? Acompanhe comigo aí que a gente tem uma série de conceitos para tratar a respeito desse assunto. Bom, é o seguinte, a qualidade na administração pública também pode ser entendida como uma forma de gestão, que é a gestão da qualidade na administração pública. Ela, na verdade, visa ter o foco nos clientes e usuários, identificando as suas satisfações. Pessoal, isso aqui tem uma relevância muito grande para você, está estudando aí, está se preparando para o seu concurso, você precisa guardar essa informação, ok? Toda vez que você escutar, ler essa palavra qualidade na administração pública, você vai entender que o conceito aqui é voltado à excelência na administração pública. E quando nós tratamos da excelência na administração pública, deu para entender aí o que eu escrevi, né? Ficou bem apertadinho. Significa dizer que eu vou ter que olhar para o maior, meu maior bem, né? Quando eu me referindo como organização, como instituição, seja pública ou privada, que é o cliente, que é o cidadão. No caso da administração pública, é o cidadão, certo? No caso da iniciativa privada, é o cliente. Como nós estamos tratando aqui da administração pública, logo entenderemos como cidadão. E esse cidadão de hoje, na administração pública, ele é entendido como um cliente. Aí que está o X da questão. A administração pública, com essa mudança toda que vem ocorrendo desde a década de 90, né? Meados de 90, em que passou a entender como uma administração pública gerencial, a ideia, o conceito é que justamente a administração pública olhe para o cidadão como um cliente. Por que eu estou dizendo isso? Porque na iniciativa privada, normalmente quando nós falamos, ah, nós temos que atender o nosso cliente, nós temos que atender as suas expectativas, satisfazer as suas necessidades, ok? E a administração pública precisa ir justamente nessa entoada, de conseguir satisfazer as necessidades do cidadão, ok? E não só identificar as suas satisfações, mas também, gente, muito interessante isso, identificar as insatisfações dos clientes. Ah, sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, insatisfação, você vai passar a ter o quê? Um feedback. E ter um feedback, pessoal, significa dizer que você vai ter um retorno, uma resposta. Eu posso, por exemplo, melhorar o meu produto, melhorar o meu serviço, a partir do momento que você me dá um retorno, me dá um feedback, seja ele positivo, negativo, seja ele por meio de uma sugestão, seja por meio de uma crítica, tudo bem? Quando você repassa para mim um feedback, consequentemente eu consigo melhorar o meu produto, o meu serviço, a entrega disso, beleza? Deu para entender? Legal? Quem é melhor? Quem é a melhor pessoa para falar como que o produto pode ser melhorado se não é você mesmo, né? Cliente. Então, na administração pública é nesse mesmo sentido atualmente, pelo menos na teoria, tá certo? Já que na prática não é tão fácil assim disso acontecer. E quando pensamos em qualidade no serviço público, nos vem à mente que são as características, ó, são as características do produto ou serviço que atendam as necessidades do cliente, do cidadão. Olha só que interessante, né? O que é um produto, o que é um serviço de qualidade para você? Um produto ou serviço de qualidade para você é justamente um produto ou serviço que consegue atender as suas necessidades, consegue atender as suas expectativas. Ou melhor, né, nós podemos entender que quando aquele produto ou serviço, ele tem competência de superar as suas expectativas. Então você vai entender e compreender que aquele produto para você é um produto de qualidade. Então a melhor pessoa para, na verdade, conceituar o que é um produto de qualidade, um serviço de qualidade, é o próprio cliente, porque ele vai visualizar se aquilo satisfaz. Então, por exemplo, essa aula pode ser para você uma aula de alta qualidade que consiga satisfazer as suas necessidades. De repente para uma outra pessoa não, né? Principalmente quando se trata de serviço, já que o serviço ele é intangível, né? O serviço, diferentemente do produto, que é tangível, o serviço é intangível. Produto tangível, serviço intangível. E as entregas são diferentes, beleza? Já o paradigma do cliente na gestão pública, olha só, é atender as reais necessidades e expectativas do cidadão. Como falei para você, por exemplo, você tem um serviço público de qualidade de saúde, educação, né? E em São Paulo, por exemplo, nós temos o Poupa Tempo, que é um serviço muito bom. Se a gente for parar para pensar nos serviços públicos que nós já tivemos, né? Para conseguir aí uma carteira de habilitação, que você consegue utilizar dentro do Poupa Tempo por meio do DETRAN, que também é um serviço que melhorou bastante de uns tempos para cá, ok? Como eu falei, CNH ou mesmo você, uma carteira de identidade, carteira profissional, vários tipos de serviços que são feitos hoje no Poupa Tempo. E nós entendemos que é um serviço bom, né? Um serviço de qualidade, não é verdade? Que vem melhorando, né? É claro que tem as suas demandas, tem os seus problemas, é normal. Nenhuma organização é perfeita e o serviço não é perfeito, mas ele precisa ser, ele precisa conseguir isso. É interessante o que eu acabei de falar para você, viu? Já foi tema de prova, ó, quero que você guarde isso. Quando pensamos em qualidade, nós pensamos no nível máximo. Significa dizer que a organização, ela precisa entregar o nível máximo, o máximo que ela consegue entregar de qualidade para o seu cliente, não o mínimo. Exemplo, se eu estou ministrando essa aula aqui para vocês, eu preciso fazer com que essa aula seja a melhor possível. Não necessariamente vai ser, talvez, mas ela, eu preciso entregar, procurar entregar a melhor aula, um nível máximo de qualidade, que esteja dentro, claro, dos meus limites, ok? Por conta disso, né? A administração pública, como eu falei, ela vai procurar atender as reais necessidades e expectativas do cidadão, assim como também a iniciativa privada procura fazer. Como eu disse na live anterior, na aula anterior, que você, na verdade, dentro da administração pública, esse conceito de administração pública gerencial é chegar mais próximo possível do que acontece na iniciativa privada. Tá certo? Vamos dar continuidade. E como ter melhores resultados? Bom, se a gente quer ter um serviço de qualidade, um serviço de excelência na administração pública, como podemos ter isso? Primeiro, criar e incentivar equipes de trabalho. Tá vendo aqui, ó? Criar e incentivar equipes de trabalho. Olha só, gente. Quando se pensa em qualidade, deve-se trabalhar em equipe. Olha, guarda isso, tá? Quando se pensa em qualidade, se trabalha em equipe, de maneira sinérgica. Que é sinergia, colaboração, cooperação, tá? Um contribuindo, um ajudando com o outro, ó. Cooperação e colaboração. De forma sistêmica. O que significa aqui a palavra pra gente? Sistêmica. Sistêmica, você pode entender como uma... De maneira integrada. De maneira integrada. Uma integração entre as partes. Por quê? A organização, ela não é uma parte, um departamento, um setor. Ela é um todo. E você fazendo parte dessa organização, você vai fazer parte também desse todo. Ficou claro isso pra você? Ok? Ficou entendível, vamos dizer assim? Compreensível? Olha só, gente. Olha o que eu coloquei aqui pra você. Sistêmica. Relação de interdependência. Relação de interdependência. A relação de interdependência é que um depende do outro. Um departamento depende do outro pra dar certo, pra dar certo, ok? Uma pessoa depende da outra. Deu pra entender? Essa ideia de você criar e incentivar equipe de trabalho. Equipe de trabalho sempre tem melhores resultados. Ó, mais resultados. Equipe de trabalho, certo? O desempenho é mais satisfatório, é maior. 2 mais 2 é igual a 5 e não 4 pra uma equipe de trabalho. Eu já cansei de falar isso aí pros meus alunos, né? Você, talvez, esteja até escutando pela primeira vez, né? Chegou agora, tal. Mas eu sempre costumo dizer isso. 2 mais 2 é igual a 5 quando nós pensamos em equipe. Por quê? Porque o desempenho é maior. Ó, compreender que a organização não é uma parte e sim um todo. O que que tem que acontecer, então, pra gente entregar um produto de qualidade, um serviço de qualidade na administração pública? Romper barreiras entre departamentos. Porque se existem obstáculos, barreiras, muro de Berlim entre os departamentos, então quer dizer que as pessoas não trabalham em equipe. Você já trabalha em algum lugar ou já trabalhou em que você trabalha no departamento X, no departamento Y e os dois não se comunicam? Aliás, ao contrário, existem conflitos entre eles. Então, logo, nós não vamos conseguir um serviço de qualidade. Ok? Continuando. Dois, gerenciar projetos por intermédio de equipes multifuncionais. Ó, eu tinha dito aqui, a gente precisa de equipes de trabalho e que essas equipes sejam equipes multifuncionais. E o que são equipes multifuncionais, galera? Equipes multifuncionais significa dizer que são equipes com pessoas com habilidades, melhor dizendo, pessoas com habilidades diferentes. Ou seja, um vai complementar o outro, certo? Então, imagina, nós temos um projeto, aí tem eu, Cristiano, professor de administração, tem um outro professor que é de português, outro é de matemática, e eles trabalham em conjunto, um em sinergia, cooperação, colaboração. Um, eu tenho minha habilidade, o outro tem a habilidade X, o outro tem a habilidade Y. Eu tenho a habilidade para fazer vídeos, né? Para trabalhar com vocês, referente a essas informações, de repente um outro professor tem mais habilidade para escrita. Então, são habilidades complementares, um complementa o outro. Olha só, mais uma vez enfatizo que a melhor maneira de chegar a resultados satisfatórios é o trabalho em equipe. E em se tratando de projetos mais ainda, pois o projeto é coletivo, olha só, o projeto é coletivo e interativo. Além disso, equipes multifuncionais, pessoas com habilidades diferentes, em que um completará o outro. Está vendo que legal? Bacana isso, né? Nós temos habilidades diferentes, consequentemente um complementa o outro. Continuando, galera, vamos, né? Só três. Incentivar o relacionamento entre as pessoas. Veja, vamos melhorar dentro da organização para entregar um produto, um serviço de qualidade. Isso eu estou me referindo à administração pública mesmo, tá? Então, nós precisamos incentivar o relacionamento entre as pessoas. Por quê? Porque o nível de relacionamento interpessoal faz toda a diferença entre os membros de uma organização. Mas é claro que existirá, ou existirão, melhor dizendo, né? Divergências e conflitos que em alguns momentos, e até mesmo podem ser benéficos, para a melhoria da organização. É isso mesmo que você ouviu, tá? Apesar do texto ter ficado um pouquinho truncado, vamos lá. Mesmo em alguns momentos, quando nós temos conflitos, é possível isso ser de maneira benéfica. Porque o conflito, ele vai ajudar a entender quais são os problemas, quais são os obstáculos. E ao resolver esses obstáculos e problemas que existem também com as pessoas dentro da organização, e não só em família, é possível você melhorar, você entender. Ou seja, tem que respeitar a crítica, entender quais são os obstáculos aí e fechar, preencher esses gaps. Faz parte, né? Dentro de uma organização, o homem é um ser social, o indivíduo é um ser social, ele se relaciona com os demais. E, obviamente, que existirão conflitos, divergências, como também existirão, obviamente, na maioria das vezes, o que nós esperamos, a cooperação, a colaboração entre as partes. Mas é que precisa ser tudo muito bem discutido, para que a gente consiga alcançar os objetivos organizacionais, ok? Continuando, mais um item. Comunicar e informar a todas as pessoas. Veja bem, se a entidade pública, o órgão público, ele tem como necessidade de melhorar o seu serviço, ter uma excelência em serviço público, qualidade, então ela tem que comunicar a todas as pessoas de que maneira fará isso. Ou seja, posso entender aqui também o seguinte, tá? Qual é a nossa missão, missão como instituição, qual é a nossa visão e quais são os nossos valores, certo? Missão, a razão de ser, a razão de existência da instituição, visão, o que ela pretende ser ou alcançar, e valores, que são os princípios norteadores, aquilo que vai direcionar a organização e que deve também nortear, direcionar as pessoas, ok? Então, a comunicação, ela faz parte da melhoria da qualidade, pois é o elo, ficou aqui meio até redundante, ó, elo de ligação entre as partes e saber exatamente quais são os pontos que precisam ser melhorados, são relevantes para o sucesso. A comunicação é o elo, né? Então, logo você vai ter um emissor, você vai ter um receptor, ok? E haverá o quê? Uma interação entre eles, uma interação entre as partes. Não existe comunicação sem interação. Então, essa comunicação tem que ser melhorada a cada dia. Isso significa dizer que nós precisamos dar um jeito de reduzir os ruídos. Reduzir os ruídos. O que são ruídos? Qualquer coisa que atrapalha no processo de comunicação. Não é só barulho, não, tá? Por exemplo, se eu escrevo aqui meu garranchão e você não consegue entender, logo passa a ser o quê? Passa a ser um ruído na mensagem. A mensagem, ela vai por meio de um código e o receptor, ele vai decodificar, ele vai traduzir, para que aí sim ele consiga dar o quê? Um feedback. Então, tem que melhorar a comunicação entre as partes. Seja essa comunicação interna, tudo bem, gente? Então, a organização se comunicando com seus colaboradores, seja a comunicação externa, seja essa comunicação externa ligada à comunicação mercadológica, de uma ação de mercado, de venda, seja uma comunicação institucional, que tem mais a ver com a administração pública, ok? O que é a comunicação institucional? É justamente isso que eu escrevi aqui no quadro. Repassar qual é a missão, visão e os valores. Continuando, 5. Treinar e capacitar intensamente. Olha só, os colaboradores. Intensamente, gente. Por quê? Porque o treinamento, você adquire o quê? Você adquire o chá. É, exatamente isso. O que é o chá? Bora, vamos lá. Conhecimento. Conhecimento. Habilidade. Está dando para entender aí, gente? Desculpa que ficou apertado aqui, né? E atitude. Espremi aqui as informações. Conhecimento, habilidade e atitude, nós conseguimos por meio do treinamento. Conhecimento. Conhecimento é o saber. Você adquiriu o conhecimento, a teoria, a parte teórica. A habilidade é o saber fazer. É quando você sabe fazer aquilo. Prática. E atitude é o querer fazer. Então, é preciso que a organização dê treinamento, capacitação para os seus colaboradores. O processo de aprendizado é constante. E, portanto, a instituição deve ter um projeto relacionado à capacitação de seus colaboradores. Certo? Então, esse item 5 aqui é mega importante. Continuando. 6. Desenvolver a autodisciplina. A autoatualização é extremamente importante para o aperfeiçoamento de cada colaborador. Então, na instituição pública ou privada, ela precisa, na verdade, trabalhar com esse conceito de autoatualização, fazer com que as pessoas tenham essa vontade de se aperfeiçoar. E como que uma organização pública ou privada consegue fazer isso? Por meio da motivação, por meio da liderança. Motivação são estímulos. São forças internas e externas que fazem com que a gente consiga alcançar nossos objetivos. Qual que é o seu estímulo? Qual que é o seu estímulo? Qual é a sua vontade? Passar no concurso? Por isso que você está aqui comigo assistindo a essa aula e a essas aulas, melhor dizendo. Porque você está estimulado. Tem uma força aí interna dentro de você que está te impulsionando para você alcançar seu objetivo. Na verdade, ter o reconhecimento, a realização profissional, estabilidade no concurso público, salário. Uma série de situações podem ser, ok? Assim como eu também estou aqui motivado a dar essa aula para você, passar essas informações para que você realmente possa ir muito bem na sua prova e gabaritar a nossa matéria. Tudo bem? Há uma motivação. Uma motivação, tanto uma força interna como uma força externa. Uma força interna depende mais de mim. Já uma força externa depende do ambiente, de outras situações. Beleza? Certo? Beleza? Então, isso é bem interessante. Bom, vamos lá. Continuando. Modelo de excelência em gestão pública. Vamos ver esse conceito aqui, galera. Espera aí. Deixa eu só pegar aqui o marcado texto. O ponto de partida da construção do modelo de excelência em gestão pública repousa sobre a premissa de que a administração pública tem que ser excelente. conciliando esse imperativo com os princípios que devem obedecer. Princípios esses que constam lá. Princípios constitucionais, administrativos. Os conceitos e a linguagem que caracterizam a natureza pública das organizações e que impactam na sua gestão. A esse respeito, há diversas características próprias da administração pública que merecem ser consideradas. Ok? É interessante observar que a administração pública vem se utilizando de muitas ferramentas da iniciativa privada para melhorias. Mas não pode esquecer que ela continua sendo pública. Logo, tem o estado do bem-estar social, do princípio e da finalidade do bem. Eu vou escrever aqui para vocês, ó. Do bem comum. Certo? Bem comum. Interesse público. Ok? Partimos da premissa de que, enquanto as organizações do mercado são conduzidas pela autonomia da vontade privada, Os órgãos e entidades públicas são regidos, aqui, ó, pela supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público sobre o privado. Você, inclusive, como servidor público, ao tomar uma decisão, a sua decisão sempre tem que ser aquela, aquela escolha que seja mais vantajosa para o bem comum, para o interesse público, por conta dessa supremacia. E pela obrigação da continuidade da prestação do serviço público. Tratando todos igualmente. Ou seja, aqui, ó, uma ideia de impessoalidade. Um outro princípio que nós temos lá no artigo 37 da Constituição Federal. Igualdade. Porque é igualmente, né, todos igualmente, tem uma série de derivações. Uma das derivações aqui é a impessoalidade. Lembra do artigo 5º, inciso 33, gente? Não? Como assim? Então, peraí, deixa eu colocar aqui no quadro para você visualizar comigo. Ó, artigo 5º. Não, artigo 5º, na verdade, né? O caput do artigo 5º. Eu falei inciso 33, né? Mas é o caput do artigo 5º. Ó, o que que diz lá? Lá diz isso, ó. Deixa eu só trocar de cor aqui, ó. Todos são o quê? Isso. Todos são iguais. Perante o quê? Perante a lei. Sem distinção de qualquer natureza. Tá, ó. Todos são iguais. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, residentes no país. Aí, em violabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Nos termos seguintes, que aí a gente tem 78 incisos nesse artigo 5º, enorme, gigantesco, né? Mas ele traz essa ideia aqui, crucial, né? Todos são iguais perante a lei. Porém, é uma ideia crucial? Sim. É uma igualdade? É, só que é uma igualdade formal. E o que significa ser uma igualdade formal? Que é perante a lei. Porque as pessoas não são iguais. Então, a administração pública, ela muitas vezes vai tratar com isonomia. Tratar os iguais de maneira igual, desigual de maneira desigual, na medida de suas desigualdades. Legal? Então, vamos dar continuidade. Você já visualizou essa informação comigo? Bora continuar. Vamos lá. Ó, as organizações privadas buscam o lucro financeiro e as formas de garantir a sua sustentabilidade, a sustentabilidade do negócio. A administração pública busca gerar valor para a sociedade e formas de garantir o desenvolvimento sustentável, sem perder de vista a obrigação de utilizar os recursos de maneira eficiente. Então, vamos lá, só para a gente entender, né? Quando eu digo que a administração pública busca gerar valor, significa dizer que a administração pública busca ter um diferencial, né? Algo que realmente consiga satisfazer, como eu sempre costumo dizer, as necessidades aqui, no caso, né? Do cidadão. Só que ela precisa administrar bem os seus recursos. Olha só. Utilizar o recurso de forma eficiente, com eficiência, que é justamente esse conceito, né? Eficiência é você utilizar o recurso da maneira correta. Fazer mais com menos. Escrever aqui, ó. Fazer mais com menos. Certo? Essa é a ideia que a gente pode ter. Eficiência, inclusive, é um princípio constitucional que consta lá no artigo 37. É o mais novo, né? Princípio expresso, porque ele veio com a emenda constitucional número 19, barra 98. E essa emenda constitucional é mega importante para a gente, já que ela acabou instituindo de maneira legal a administração pública gerencial. Continuando, pessoal. Vamos lá. A atividade pública é financiada com recursos públicos, oriundos de contribuições compulsórias, né? Imposto, tributos, taxas, ok, gente? Os quais devem ser direcionados para a prestação de serviços públicos e a produção do bem comum. A atividade privada é financiada com recursos de particulares que têm legítimos interesses capitalistas. Tem um tema interessante, né? Que a gente pode observar. Que se você adquire um produto, um bem de uma organização privada e você não está satisfeito, muito provavelmente você não vai adquirir mais. Na administração pública isso já não acontece, né? Porque nós dependemos da administração pública. E isso independe também da sua contribuição, vale lembrar, né? Você contribuindo ou não, por exemplo, de alguma maneira, de alguma forma, você continua na mão da administração pública. Certo? Vamos continuar. A administração pública tem como destinatários de suas ações os cidadãos. Sociedade como um todo e partes interessadas. Esses partes interessadas aqui, galera, eu vou chamar de stakeholders. Você ouviu falar dessa palavra? Não? Primeira vez? Então anota aí, ó. Stakeholders. Tudo junto, tá? Aqui. Sabe como que é? Escrever não é fácil aqui não, viu? Stakeholders são justamente o quê? As partes interessadas. Pera aí. Aqui, agora sim. Ih, apagou tudo. Pera aí, gente, ó. A administração pública tem como destinatários de suas ações os cidadãos, sociedades e partes interessadas, que eu chamei aqui de stakeholders. Certo? Stakeholders. Esses stakeholders nós podemos entender também como atores. São os atores envolvidos. Eles são demandantes da produção do bem comum e do desenvolvimento sustentável. A iniciativa privada tem como destinatário de suas ações seus clientes atuais e os potenciais. O conceito de partes interessados no âmbito da administração pública é ampliado. Deixa eu pegar aqui uma cabeça que é melhor. Em relação ao utilizado pela iniciativa privada. Pois as decisões públicas devem considerar não apenas os interesses dos grupos mais diretamente afetados, mas também o valor final agregado para toda a sociedade. Por conta do quê, gente? Por conta do bem comum. Tá bom? A administração pública tem o poder de regular e gerar obrigações, criar regras e deveres para a sociedade. Assim, as suas decisões e ações normalmente geram efeitos em larga escala para a sociedade e em áreas sensíveis. O Estado é a única organização que, de forma legítima, pode definir unilateralmente obrigações em relação a terceiros. Então, claro que você consegue observar aí algumas diferenças entre administração pública e iniciativa privada. Tudo bem? Beleza, galera? Show de bola, né? Olha só, quanta coisa aí a gente viu, né? Nessa parte aí de matéria. E tem muito mais ainda sobre qualidade na administração pública. que é só uma pequena parte. Mas, com certeza absoluta, já dá para a gente resolver questões de provas anteriores para que você possa observar como que o tema já foi abordado em provas de concursos. E aí, consequentemente, você estará muito mais preparado. Beleza? Olha só, galera. Vamos lá. Questão... Ela diz assim, ó. Indique a opção que completa corretamente a frase a seguir. É uma questão ligada à qualidade na administração pública, né? Os programas de qualidade têm como foco as necessidades dos... Buscam a maior dos processos, evitando o quê? E caracterizam-se pela... Bom, vamos lá. Essa é uma questão que você vai eliminando alternativas. Fechou? Deu para entender? Então, vamos lá. Os programas de qualidade têm como foco as necessidades de quem? Você já sabe. Tem como foco as necessidades dos clientes. Você concorda? Então, vamos lá. Alternativar clientes internos e externos? Pode ser, gente. Pode ser clientes internos e externos. Porque quando a gente fala de ter como... Ah, programa de qualidade não é só voltado só para o consumidor final, não, tá? Ele é voltado para o colaborador. Ele é voltado para as partes interessadas, para os stakeholders. Conforme eu falei para você, que é muito mais amplo do que simplesmente um consumidor final, ok? É voltado para os fornecedores? É também, porque o fornecedor ele entra aqui como cliente externo. Só que não só fornecedor. Então, dá para a gente eliminar a alternativa B. Ficou claro isso para você? A ideia? Vamos lá. É voltado para os acionistas? Sim, mas clientes internos e externos é muito mais plausível aqui para a gente. Então, dá para a gente eliminar essa aqui também. É voltado para os clientes internos da organização? Tá, mas e os clientes externos? Se a banca examinadora tivesse colocado somente clientes, beleza, mas ela colocou clientes internos, ela foi muito específica. Então, não dá para marcar essa. Alternativa E. Stakeholders? Opa, isso aqui está correto. Então, eu posso ficar com a A, clientes internos e externos, que aí abrange todo mundo. E eu posso ficar com a E, que abrange o quê? Stakeholders, as partes interessadas, os atores envolvidos, ok? Mas aí você vai para a segunda parte, né? Os programas, cadê? De qualidade tem como foco as necessidades dos clientes internos ou stakeholders, melhor. Buscam a maior o quê? E aí? A maior eficiência ou a maior efetividade? Olha, não dá para matá-lo de cara. Pode ser uma das duas. Pode ser eficiência, no conceito de utilização do recurso da melhor forma possível, fazer mais com menos. Ou pode ser efetividade de você ter uma ação que causa impacto. Não dá para eliminar por enquanto. Aí você vai para a terceira. Buscam a maior efici... Aí você tem, ó. Tem como foco os clientes internos ou externos. Buscam a maior... Pode ser eficiência ou eficácia. Só que ele fala dos processos, tá? E se você já estudou eficiência, eficácia e efetividade, você já sabe o que é. Mas, mesmo assim, eu vou continuar. Evitando... Aí você tem desperdícios ou a repetição de tarefas. Pode ser também a repetição de tarefas, de uma certa forma, né? Caracterizam pela... Aí você tem participação de toda a equipe ou busca de padrões de desempenho. Bom, gente, o que nós comentamos bastante aqui nessa aula, hein? Que a qualidade na administração pública tem a ver com o quê? Com o trabalho em equipe. Fazer com que a organização seja uma organização participativa de toda a equipe, sistêmica. Então, meu amigo, aqui vai... Cabe participação de toda a equipe, ok? E melhoria contínua, ou seja, melhoria constante. Eu cheguei até a comentar isso para você. Inclusive, mais para frente, você vai ter conceitos a respeito desse assunto aqui, ó. Ciclo PDCA, que é o ciclo de melhoria contínua, ok? Então, gente, olha só, logo, Gabri, então essa questão é a alternativa A. Beleza? Aqui fala mudanças fundamentais. Mas o que mais, na verdade, diferenciou as duas alternativas aqui, é essa parte aqui, ó. Aqui entra a eficiência. E sabe por quê? Eu falei que poderia até dar para... Cabe efetividade, mas no caso, toda vez que você tiver essa palavrinha aqui, que eu vou grifar para chamar a sua atenção, ó, processos. Processos sempre está ligado à eficiência. Sempre, próprio, sempre. Sabe por quê? Que é o seguinte. Guarda isso. É que a ideia, quando a gente pensa num processo, é um processo, o que eu posso dizer para você? São métodos, tá? Isso, métodos. Meios. E quando nós pensamos nos métodos, nos meios, nós estamos pensando na eficiência. Ou seja, como utilizar o recurso da maneira certa, da maneira correta. Ficou claro? Então, por isso, nós ficamos com a alternativa A na questão. Beleza, né? Show de bola essa questão. Questão bem trabalhada. Você vê que interessante? Então, quanto mais a gente trabalha na questão, obviamente, mais conceitos nós temos. Aliás, eu costumo dizer que o casamento perfeito é a parte teórica da matéria com questões. Por quê? Porque aí você consegue fechar melhor aquele assunto. Ok? Você tem a parte teórica do jeito que eu fiz aqui com vocês hoje. E aí, eu resolvo questões. Pô, você fala, pô, agora eu estou entendendo melhor esse assunto. Legal? Vamos lá, continuando. Mais uma questãozinha aqui. O programa Qualidade no Serviço Público tem como principal foco. Qual é o foco? Quando se pensa em qualidade, quando se pensa em excelência no serviço público. É a melhoria da governança? Próprio, eu não sei nem o que é governança. Vou colocar aqui para você. Governança tem a ver com gestão. Melhorar a gestão. Melhorar a capacidade de administrar. É isso? Não, né, gente? Aqui ele está perguntando só qual o principal. Isso que é importante você entender no enunciado da questão. Qual é o principal foco do programa de qualidade no serviço público. Então, é a melhoria da governança? Não, como eu falei, né? É a satisfação do cidadão. Matou a charada. Alternativa B. Satisfação do cidadão é o principal foco. Satisfazer as suas necessidades. Atender as suas expectativas. Lembra que eu falei? Quem conceitua? Quem é a melhor pessoa para conceituar qualidade? Se não é o próprio cidadão, se não é o próprio cliente. Já que qualidade são as características que conseguem atender e satisfazer as suas necessidades. Aliás, em falar nisso, coloca aí no comentário. Vai, me ajuda. Se essa aula está conseguindo satisfazer as suas necessidades. Atender as suas expectativas. Aliás, se essa aula está superando as suas expectativas. Beleza? Me dá esse feedback. Vai ser bacana. Tá bom. Se você não gostou tanto, pode colocar sua crítica também. É democrático o negócio aqui. Tá certo? Se a promoção de uma gestão democrática é importante, com certeza. Melhoria da governança. Gestão democrática é importante no programa de qualidade. Gestão por resultados também é muito importante. Aumento da eficiência. Tudo que tem aqui nas alternativas, está correto ligado ao programa de qualidade. Mas, veja. Volto a repetir. O enunciado pergunta qual é o principal foco. Se atente aí o enunciado da questão. Tá bom? Vamos continuar. Mais uma questãozinha. Questãozinha aqui da FCC. Caiu um TRT da 6ª região. Analista judiciário. A questão diz assim. A gestão de qualidade total, aplicada a organizações do setor público, deve priorizar entre outras práticas. Ó, priorizar, gente. De novo, parecida com a questão anterior. Qual é o foco? Qual é a prioridade? O que deve ser mais importante aqui? Vamos lá? Vamos trabalhar essa informação? Então, bora. Alternativa A. Deve priorizar a instituição de programas de treinamento? Sim, né? Bem interessante. É, que mais? Voltados ao aperfeiçoamento? Opa, legal. De técnicas? Opa, com certeza absoluta. As pessoas precisam melhorar a capacitação, conhecimento, habilidade, atitude. Lembra? Que melhorem a sua produtividade individual? Hum, vamos lá. Aqui está perguntando sobre gestão da qualidade total aplicada às organizações do setor público. E aí? Quando a gente pensa em gestão da qualidade total, eu vou pensar em produtividade individual ou vou pensar em produtividade em equipe? É isso aí, meu amigo. Nós vamos pensar na produtividade em equipe. E aí, esse finalzinho aqui matou a alternativa. Ela está vendo muito bem. Certo? B. Introdução de uso de metas numéricas, lemas, slogans, pôsteres para estimular a mão de obra a trabalhar melhor. Não, errado. Isso aqui é a ideia de relação industrial, revolução industrial, que tinha essa coisa de ter lei, uma slogan para o pessoal se motivar e trabalhar mais, ser mais produtivo. Não é o caso. Enxugamento de pessoal por meio da redução de níveis hierárquicos visando a redução de custos. Gente, toma cuidado, hein? Enxugar visando a redução é um... pode ser um pé... é um... um tiro no pé, né? Um tiro no pé. Toma cuidado com isso. Enxugamento, inclusive, é uma coisa bem interessante que a gente pode ver posteriormente, que a gente vai utilizar uma palavrinha aqui chamada downsizing. Assim, ó... vai guardando aí, tá? Que significa enxugamento. As organizações fizeram muito isso, inclusive a administração pública. Mas o problema aqui está visando a redução, como se isso fosse o maior objetivo. Errado. Tá bom? D. Reestruturação de forma radical dos processos organizacionais, visando a alcançar drásticas melhorias, indicadores críticos de desempenho em relação ao custeio. Ó, de novo, no finalzinho, a alternativa aqui está se preocupando com o quê? Com custeio, com gasto. E aqui a gente está falando da qualidade, da excelência. Alternativa E. Rompimento de barreiras entre departamentos, encorajando as soluções dos problemas por meio do trabalho em equipe. Opa! Esse é o nosso gabarito. Romper essas barreiras, ter uma visão sistêmica, ter uma visão do todo, integrada, todo mundo trabalhando em conjunto, de maneira colaborativa e cooperação, porque a organização não é uma parte. A organização é um todo. Lembra disso? Foi bem no início aí da nossa aula, nós tratamos desse assunto, ó. Então, você tem aqui uma estrutura organizacional, setores e departamentos, a organização não é essa parte, a organização é o todo. Então, é preciso romper essas barreiras. Lembra que eu brinquei? Derrubar o muro de Bervin, tá bom? Certo? E fazer com que as pessoas possam discutir problemas, os problemas que existem na organização. Veja bem, eu tenho um problema que eu preciso resolver. Eu não repasso pra ninguém o problema, tento resolver, posso alcançar o objetivo, eu posso conseguir uma solução pra aquilo, uma alternativa. Não vai ser fácil, mas claro que eu posso. Tudo bem? Beleza? Agora, se nós somos uma equipe e eu falo assim, galera, nós temos um problema, o problema X, nós precisamos resolver isso. E o trabalho em equipe, com certeza absoluta, nós vamos ter mais soluções pra aquele problema. Mais alternativas pra aquele problema. Aliás, nós podemos melhorar, inclusive, a alternativa. Imagina que você levanta a mão e fala assim, ó, eu sei como resolver isso. Opa, legal, como? A gente pode fazer assim, X. Legal. Pô, a sua ideia é muito bacana. E se a gente fizer X com Y? Legal. Aí vem um outro colega e fala assim, ó, se a gente fizer X, Y e Z. Opa, melhor ainda. Ou seja, uma solução que já existia, ela vai ficar melhor ainda por conta desse trabalho em equipe. Mas pra que isso ocorra, tem que remover as barreiras que existem entre setores, entre departamentos. Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma das aulas ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso preparatório para o TRT4, Técnico Judiciário Área Administrativa. E eu quero, a partir desse momento, mostrar pra você as vantagens do nosso curso online completo. Então, se você assistiu o vídeo até agora, não vai embora não. Fique mais um pouquinho pra que você possa escutar aí a minha proposta, tá certo? Então, bora lá! Rapidamente eu vou mostrar pra você aqui as vantagens do curso preparatório, tá certo? Bom, em primeiro lugar, a partir do momento que você adquirir o nosso curso, você terá acesso imediato. É isso mesmo. Já recebe no seu e-mail os dados de acesso, já começa a navegar, assistir as aulas, tá? Acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser. Você terá teoria e questões comentadas no curso, mais material em PDF. Então, o nosso foco aqui são aulas em vídeo, tá certo? Teoria e questões comentadas. Porém, você também tem o material em PDF, que são os slides que os professores utilizam em aula pra você acompanhar da melhor maneira possível. E nós estamos já montando um caderno de questões, aliás, são vários cadernos de questões, porque são separados por matéria. São milhares de questões gabaritadas pra você treinar. Qual que é o intuito disso? Você não sair daqui, você continuar conosco. Ou seja, você vai ter as aulas, teoria, vai ter questões comentadas, vai ter o material em PDF aí de questões gabaritadas pra você treinar, exercitar. Porque isso é muito importante para o seu desenvolvimento, o seu desempenho ficar cada vez melhor, tá certo? Esses cadernos de questões são separados por matéria, então é como se fosse um grande simulado aí com milhares de questões pra você treinar, certo? E olha só, gente, na boa, você não vai encontrar preço melhor do que esse. Nós estamos com o valor de lançamento do curso preparatório de... Olha só o valor disso aqui, na boa. R$597,00 seria o valor normal do curso, mas você vai pagar somente R$297,00. É isso mesmo que você ouviu. Você pode parcelar esse valor em até 12 vezes. Aí tem os juros relacionados às parcelas em até 12 vezes. 12 parcelas de R$29,65 no cartão de crédito, tá bom? Como que você faz pra adquirir o curso preparatório? Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link, vai ser redirecionada a página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações relacionadas ao curso preparatório. Vai ter um botão lá, amarelo. Vai clicar nesse botão e vai preencher os seus dados, tá bom? Então, efetuar a sua matrícula, a matrícula escolher a forma de pagamento e pronto, como eu falei, acesso imediato. Mas se mesmo assim, depois de tudo que eu já te expliquei, mais a página lá do curso, você ficar com alguma dúvida, não tem problema. Faz o seguinte, entre em contato conosco pelo WhatsApp pra que possamos esclarecer todas as suas dúvidas. Está aí o número, ó, 11-94783-8693, estaremos à sua disposição para sanar todas as suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório, tá certo? Eu vou ficando por aqui, espero você dentro da plataforma, hein? Valeu, um abração! Tchau, tchau!